Sei como é difícil ver você partir assim Mas um dia, amigo, eu vou te encontrar Dói demais o coração em volta de você Dos momentos lindos vou lembrar Amigo é sempre especial Não importa a distância O coração é vivo, não pode esquecer Quando eu me esquecerei de você Hello, good night Até breve não há Deus então Hello, good night Somos um, você e eu Hello, good night Até breve não há Deus então Hello, good night Somos um, você e eu Sei como é difícil ver você partir assim Mas um dia, amigo, eu vou te encontrar Dói demais o coração Sinto falta de você Dos momentos lindos vou me lembrar Amigo é sempre especial Amigo é sempre especial Não importa a distância Mas um coração de alguém Não pode esquecer Como eu não esquecer Como eu não esquecer Mas um dia, amigo, eu vou te encontrar Até breve não há Deus então Hello, good night Hello, good night Então adeus então Hello, good night Somos um, você e eu Eu, good night Eu, good night Eu, good night Eu, good night Vou te conhecer uma oportunidade Grande vez em mim Sim, mas não vai?